Que é o Realejo, ou a Gaita de Besses, como a gente diz no Algarve e no Alentejo, que antigamente não havia acordeões e era o que faziam os bailaricos, era esse o Realejo. Toda noite, até chegavam à dormeceira, tocaram? Pois, era capaz. Era, não era? E depois tinham que beber um medronhozinho, não é verdade? Que era para aquecer os olhos. E lavavam com o medronho também. Lavava-se com o medronho? Sim, que era para desinfetarem. E depois, quando estavas cheio de coito, tinham que sacudir... A Gaita, sacudir a Gaita. Estavas cheio de saliva. E tu andas a sacudir a Gaita aqui em Paris? Agora, às vezes. Estás a gostar de vir aqui e ter com a nossa comunidade? Estou a adorar. Estou a adorar. Isto é um espetáculo, Paris. Olha, não fiquei de outra vez e é agora que vou ficar. Já tenho emprego e tudo. Emprego e mais qualquer coisa. Música para oferecer, é isso que estamos a falar. Vamos lá, então. E o Realejo para oferecer. Está aqui um belo baile armado. E o Realejo para oferecer. 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 E o Realejo para oferecer.